A resistência impressiona durante os exercícios na barra, o físico com músculos, barriga trincada. Aos 61 anos, Mônica Busquet faz sucesso e inspira muita gente nas redes sociais com quase 700 mil seguidores. Mas há 7 anos ela detestava a academia, foi obrigada a ir por causa de um problema nos joelhos e hoje se sente melhor do que quando era jovem. Eu tenho hoje capacidade de fazer coisas que eu não fazia aos 30. Eu tenho uma vitalidade que eu consigo fazer o que eu determinar, o que eu quiser eu faço. Isso é muito bom. Aos 80 anos, o senhor Edmundo também é um adepto da musculação. Conta que ali os exercícios com a natação se sente com a metade da idade e não tem intenção de parar. Eu tenho vitalidade, quero continuar assim. Eu quero nadar até depois dos 90. Aos 76, esse empresário não pensa em se aposentar e nem de ficar longe dos aparelhos da academia. Se eu parar, 76, então não pode parar. Apesar da musculação ser considerada um dos melhores remédios para envelhecer sem perder a mobilidade, nas academias ainda tem muito espaço para o público acima dos 60 anos. E segundo os especialistas, apesar de muitos duvidarem, doenças como artrite, artrose e outras do tipo, não são limitantes para esse tipo de exercício. Ela não vai praticar a amplitude total do movimento. A gente vai limitar algumas posições de treinamento para ela para que ela possa executar os seus movimentos. Ela pode treinar assim sem problema, tendo um profissional do lado dela para poder orientar ela. Agora veja essa barriga chapada, os braços fortes, torneados, tudo conseguido com constância e muita carga com supervisão. A Deise tem 53 anos, faz musculação a 16, não fica doente e come o que tem vontade. Como tudo que eu quero, mas durante a semana eu tento compensar. Quase não adoeço, então a saúde é beneficiada com isso, né? Quando você vai envelhecendo, você começa a encurtar. Então a musculação lhe traz vida, saúde. O que ela vai fazer para você? Por exemplo, quando a gente envelhece, a gente tem dificuldade de marrar um tênis. Aí eu escolho o que eu quero para a minha vida. Eu quero envelhecer com saúde ou com doença. A escolha é minha. Isso sem contar a sensação de alegria e satisfação que o exercício traz. Vamos combinar que precisa ter muita disciplina para não desistir até isso tudo aparecer. Mas o personal garante que vem. Quando você pratica musculação, atividade física, você libera três substâncias. Dopamina, serotonina e endorfina. São os hormônios de sensação de prazeres que você vai ter vida. Daisy é feliz. E graças à constância, disciplina, carga certa, tem mais disposição do que quem tem menos da metade da idade dela. De 22, 23 anos, eu acho que eu estou bem melhor do que muitas. Jesus! Obrigado.